Também, está aqui o apóstolo Wesley, que é lá da Assembleia de Deus em Londres. O apóstolo fica em pé, tem estado aqui. Hoje eu vou ficar sentado ali, estou recebendo um amigo meu, amigo dessa igreja. Ele vai ser instrumento de Deus para falar conosco, inclusive comigo. Tá? Então, nós já vamos daqui a pouco receber ele. Não se querem saudá-lo com uma calorosa salva de palmas, façam isso, por favor. Eu já vou para a mensagem. Eu ouvi essa música, ela não é minha. Mas desde o primeiro momento que eu ouvi ela, Deus falou comigo. Primeiramente, Deus, ao me fazer ouvi-la, Deus me fez lembrar de que Ele tem uma aliança comigo. Assim como Ele tem uma aliança com cada um de vocês que estão aqui esta noite na igreja. Deus tem uma promessa com você. Deus não vai esquecer essa sua promessa. E no meio das adversidades, a gente acaba esquecendo daquilo que Deus não esqueceu. Deus não esqueceu a promessa que Ele tem com você. A Bíblia Sagrada conta a história de Davi e Jônatas, dois grandes amigos. E Jônatas veio a morrer. Ficou seu filho, Mephbozec. E Davi havia prometido... Está um hammer muito grande, eu não sei do que é. Estão ouvindo, não é? Davi havia... Prometido a Jônatas, que cuidaria da sua família, da sua descendência. E a verdade é que... Por algum tempo... Por algum tempo... Aparentemente... Davi houvera se esquecido disso. Mas Deus não é homem para que fale mentiras. Deus te deu uma promessa? Lute por confiar nela. Você precisa acreditar... Que o Deus que é capaz de prometer... É o Deus que é suficiente para cumprir. Tudo estava ruim na vida do menino. Até... Que o rei... Mandasse... O chamar. Diga comigo, eu só vim aqui hoje. Porque o rei me chamou. Porque o rei me chamou. Diga a direita e a esquerda. Diga assim ó... O rei mandou te chamar. Sejamos abençoados com louvor. Amém. 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 Tavê chamou a Ziba. E então lhe perguntou. Ziba. Será que existe alguém da casa de Saul? A quem eu possa ajudar? Lembrei-me. Lembrei-me da aliança. E a Jonatas. Que a Jonatas prometi. De ser fiel. De ser fiel. A sua casa. Enquanto eu existi. E Ziba lhe respondeu. Existe um sim ó meu senhor. Que habita lá em Lodebar. Terra de tristeza e dor. Onde opera a maldade. A miséria é a realidade. A miséria é a realidade. É uma terra sem sonhos. Lugar de pavor. E pergunta a Ziba. Ziba. Fale-me mais deste homem. Por favor Ziba. Me diga logo. O seu nome. Oh meu rei. Se chama Nefibosete. O rei não pode andar. Ele é aleijado dos seus pés. Só consegue se arrastar. Manda chamar este homem. Para comigo se assinar. Diga a Mefibosete. Que o rei mandou chamar. Rei mandou chamar. Tudo aquilo que era seu. Vou devolver. Vou restituir. Os sonhos que você perdeu. Vou restituir. És o último da casa de São. Você não é mais sul. Aqui ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei. Você vai morrer na mesa do rei. Você vai se vestir como o rei. Você vai estar amado no rei. A miséria nunca mais haverá. Uma deus valor de barro será. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Levante as suas mãos assim. E ouça o que Deus está dizendo nesta noite pra você. Eu tenho algo sobrenatural pra dar a você nesta noite. Aleluia! Tudo aquilo que era seu. Vou devolver. Vou restituir. Os sonhos que você perdeu. É o último da casa do rei. O rei manda te chamar. Você não é mais sul. Aqui ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei. Você vai morrer na casa do rei. Você vai se vestir como o rei. Você vai estar amado no rei. A miséria nunca mais haverá. Uma deus valor de barro será. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. O rei manda te chamar. Você vai morrer na casa do rei. Você vai morrer na casa do rei. Você vai se vestir como o rei. Você vai estar amado no rei. A miséria nunca haverá. Você vai morrer na casa do rei. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Canta para quem está do seu lado. Se o irmão do lado não estiver cantando. Fala irmão. Faz favor de me abençoar. Três. Diga assim ó. Você vai morar na casa do rei. Você vai morrer na casa do rei. Você vai se vestir como o rei. Você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca haverá. Um a meu só vou levar. Você vai dar. Todos vão saber quem é você. Por quê? O rei manda te chamar. Vamos cantar de novo. Mas na hora do rei manda te chamar. Vamos soltar a garganta para arrebentar mesmo. Você vai morrer na casa do rei. Você vai morrer na casa do rei. Você vai se vestir como o rei. Você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca vai haverá. Um a meu só vou levar. Você vai morrer na casa do rei. Você vai morrer na casa do rei. Você vai se vestir como o rei. Você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais vai haver. Um a meu só vou levar. Mas você vai morrer. O rei manda te chamar. Vai morrer na casa do rei. Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como o rei Você vai estar lá no do rei A miséria nunca mais haverá Tua casa não é clara, você vai dar Todos vamos saber quem é você Porque o rei está na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como o rei Você vai estar lá no do rei A miséria nunca mais haverá Tua casa não é clara, você vai dar Todos vamos saber quem é você Porque o rei está na casa do rei Você vai se vestir como o rei Você vai se vestir como o rei Você vai estar lá no do rei A miséria nunca mais haverá Tua casa não é clara, você vai dar Todos vamos saber quem é você O rei vai te chamar 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 Vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantos podem dizer amém? Amém. Estou radiante de alegria de poder estar juntos com os irmãos para poder exaltar a bendita santidade de Deus neste lugar. Eu tenho certeza que Deus esta noite já tocou na sua vida nesta casa. Aleluia. E eu tenho certeza que Ele tem uma palavra especial para cada um de nós. Bom, depois de agradecer ao Eterno por esta oportunidade de retornar a esta casa, eu quero agradecer ao Bispo Samuel e a Bispa Keila, pelo carinho dispensado a minha vida, minha casa, minha esposa, minha família e nossa igreja Adelondres. Muitas pessoas nos perguntam se somos a Debrás, por causa da nossa amizade. E eu costumo responder que ganhar o coração de uma pessoa não é fácil. A placa, ela cai a qualquer momento, porque a placa a mão do homem consegue fazer. Mas o importante é o nosso coração estar unido, porque isso diz tudo, não é mais? Automaticamente, embaixo da Adelondres, inscrever a Debrás, sempre digo que não é problema nenhum para um coração que se rende a quem Deus tem abençoado. Que Deus o abençoe poderosamente, muito feliz mesmo de poder estar. Confesso aos irmãos, que eu me preparei esta noite, para poder ouvir o Bispo. Não vim preparado para ministrar a palavra, mas, disse ali para ele, e ele também me disse e obedece quem tem juízo, não é isso irmãos? Então vamos a palavra do Senhor, abra a tua Bíblia, em Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Vamos ler alguns versículos deste texto, diz assim o primeiro versículo Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão a tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor, os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vem a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Versículo 5, toda a igreja, 1, 2, 3. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, venha mais uma vez falar ao teu povo. Usa Senhor, minha vida, como canal de bênção, a esta igreja linda que se reúne, para adoração a ti. Tenho certeza que a tua voz é o que nos consola, é o que estabelece a tua bênção sobre nós. Fala mais uma vez, neste culto, e ouviremos a tua voz. E toda a igreja diz, amém. Podeis assentar. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto, a qual nos traz uma palavra de grande esperança, a qual ela é destinada, a restituição de Jerusalém, a restituição da glória de Deus. E eu poderia dizer, o que é o homem sem a glória de Deus? O que é o homem sem a presença do Eterno? Você saiu da sua casa hoje, você chegou até aqui, e para isso você precisou que tivesse uma presença real de Deus, ou um cuidado de Deus com a sua vida. Você não chegou aqui por um acaso, você chegou aqui porque alguém te dirigiu, alguém que você talvez não viu, mas você sabe que sozinho você não tem andado. O vale pode ser o vale da sombra da morte, mas não deve temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está contigo todo o instante da sua vida. Só os que crêem, levante a mão e diga glória a Deus. A palavra que ora lemos, ela nos inspira para correr para a direção certa. E esta noite eu quero falar, em rápidas palavras, sobre a importância de servir ao Eterno. A importância de servir àquele que realmente constitui e dá sentido à nossa história, dá sentido à nossa vida. É tão bom quando nós sabemos que alguém está cuidando de nós. Eu não sei qual é o teu problema que você está enfrentando. Eu só sei de uma coisa, que tem alguém que está cuidando de você, e este alguém é Jesus de Nazaré, e Ele está pronto para te trazer o escape necessário para a sua vida. Poderia fazer um retrocesso agora, dentro do que nós estamos falando, e começar a falar a respeito das dificuldades. A hora da dificuldade é a hora que nós conseguimos ter uma experiência totalmente diferenciada. A hora da dificuldade é a hora que nós olhamos e não vemos, às vezes, as pessoas que estavam antes ao nosso redor. Muitas das vezes nós não vemos solução. E aquela pessoa que poderia nos ajudar, não nos estende a mão. Há momentos na vida que é momento de você viver separado. É o momento que Deus está trabalhando no seu intelecto. É o momento que Deus está trabalhando na sua performance de viver. Às vezes é necessário passar por dificuldade. Jerusalém passou e passa por dificuldade. Nós vimos até o dia de hoje, como que Jerusalém, uma cidade tão sofrida. Mas uma coisa é certa. A palavra que lemos esta noite, se cumpre até o dia de hoje, na vida de Jerusalém. Na história de Jerusalém. E eu trago uma palavra para você, de esperança. Que Jesus está no controle de todas as coisas. Inclusive da sua vida. Por mais que você não vê, Ele está aqui. Por mais que você possa estar, até sem sentir Ele, aqui neste momento. Eu quero dizer, Ele vai invadir a tua vida, vai invadir a tua história. Vai mudar o teu cativeiro. E vai fazer de você, uma nova criatura. Só os que crêem, levante a mão e diga a glória a Deus. E há os momentos de perda. Quando eu estive em Jerusalém. Eu fiz uma pergunta. Como que este povo. Ou aliás, eu ouvi uma pergunta. Como este povo, que segue tanto, escolhido por Deus. Leva os princípios dessa maneira. Passa por tantas dificuldades. E continuam na mesma posição. A diferença dos nossos dias. Ou da área que vivemos. É que nós esquecemos. Das promessas de Deus. E as promessas de Deus. Exatamente as promessas. São a causa de nós não desistirmos. Desistirmos da nossa jornada. Se você não parou até o dia de hoje. Então continue crendo que a tua vitória chegará. Se você até o dia de hoje. Ainda acredita. Que existe um Deus nos céus. Que vela pela tua vida. Então eu quero te dizer. Saiba. O teu amanhã será melhor. Do que o de hoje. Eu quero te dizer. Que ontem foi de uma maneira. Mas hoje. Eu venho profetizar. Que o teu amanhã. Será melhor do que hoje. A bênção de amanhã. Será maior do que a de hoje. Sol se acredita. Ou levanta a mão. E diga glória a Deus. Um reconhecimento dos Estados Unidos. Que Jerusalém. É justamente. A cidade. A qual chamada a capital de Israel. Isso aí. É para demonstrar para cada um de nós. Que quando nós entendemos. As sagradas escrituras. Nós erramos menos. E ganhamos mais. Quando nós obedecemos. As sagradas escrituras. Erramos menos. E adquirimos mais conhecimento. O que Deus está fazendo. E preparando para a tua vida. É muito maior. Do que a tua mente. Possa. Imaginar. Aleluia. Eu não sei se você consegue. Vire para quem está do seu lado. E diga. O melhor de Deus. Está por vir. Está por vir. Talvez você está vivenciando uma situação. Meu irmão. E esta situação. Está fazendo você descrever. Algumas coisas. Mas eu continuo crendo. Que o teu amanhã. Será melhor. Do que o de hoje. Talvez você está vivendo uma situação. Que te abandonaram. Te caluniaram. Te deixaram. Você está se sentindo sozinho. Mas eu te digo. Ei. Mesmo que você esteja. No vale da sombra da morte. Não tema mal algum. Porque o eterno está contigo. Aleluia. O eterno está contigo. Olha aqui. Eu quero te dizer. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. E o mais importante. Ei. Somente com os teus olhos olharás. E verás a recompensa dos ímpios. Não, não. Eu acredito que tem muita gente que não entendeu. Ei. Há momentos que nós passamos na vida. Que a gente gostaria de simplesmente olhar. E fazer com que tudo mudasse. A gente gostaria de bater o olho em alguém. E fazer com que aquela pessoa reconhecesse. Que ei. A sua atitude está fazendo eu sofrer. A Bíblia nos garante isso. Quando diz. Que mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. E tu não serás atingido. Somente com os teus olhos. Somente com os teus olhos. Eu acredito que alguns de vocês. Já devem ter chegado em uma corte. Em uma audiência. Com tudo a perder. O seu próprio advogado dizer. Que não tem condições para você. E eu acabei de me lembrar. Que uma vez eu enfrentei uma situação dessa parecida. Eu estava com carta de deportação dos Estados Unidos. Procurei um advogado. O advogado me cobrou seis mil dólares. Se seis mil dólares é dinheiro hoje. Imagina aquela época. Há mais de vinte anos atrás. Preste atenção. O advogado não fez nada. Simplesmente me acompanhou na corte. Ele falou. A única forma de você. Resolver essa situação. Da sua vida. Nos Estados Unidos. É o impossível. E eu disse. Qual que é o impossível? E ele disse para mim. Saia do país. Vá no consulado americano no Brasil. Pegue um visto. E retorne para cá. Depois que você entrar. Nós vamos. A corte. E vamos conseguir a absorção. Ei. Acredite no impossível. Eu perguntaria. Quem sairia? Quem com a mente normal. sairia dos Estados Unidos. Morando lá. E outra. Me lembro. Que eu estava. Com o casamento marcado. Com os convites. Já todos distribuídos. Cheguei para o meu pastor. Daquela época. E disse. O advogado disse. Isso. Isso. E ele falou. O que você está pensando em fazer? Eu falei. Eu orei a Deus. E Deus falou comigo. Para mim sair daqui. E ir no Brasil. Pegar o visto. E entrar novamente. E ir na corte. E ser absorvido. Bispo. Naquela hora. O meu pastor. Olhou para mim. E falou comigo. Você está doido Wesley? Você está doido? Ei. A loucura. As coisas de Deus. As promessas. São grandes demais. Para a nossa mente. Para poder alcançar o que Deus tem. Para poder fazer no dia de amanhã. Então basta somente nós crermos. Eu saí dos Estados Unidos. Vim ao Brasil. Exatamente no Rio de Janeiro. Dei a entrada. A documentação. E uma pessoa que tinha acesso. Chegou para mim. E disse para mim. Olha eu conversei lá. E me falaram. Que o seu passaporte. Está diante. Do consul. Em sua mesa. E eles não podem fazer. Nada por você. Porque só o consul. Vai poder decidir. Porque o seu caso é sério. E no computador. Dos Estados Unidos. Está exatamente. Quando bate. A sua data de nascimento. Quando coloca lá. O nome da sua mãe. Quando coloca lá. O seu nome. Aparece toda a sua ficha. De deportação. Só um milagre. Quando alguém fala isso com você. É hora de você reagir por dentro. E dizer. Eu creio em milagre. Eu me lembro que eu tinha uma agenda marcada para pregar em governador Valadares. E eu fui. E falaram comigo só na segunda-feira que nós vamos ter um resultado. Chegou a segunda-feira. Eu liguei para quem foi buscar meu passaporte no Rio de Janeiro. No consulado. E quando eu liguei. Eu perguntei porque. Outras pessoas tinham dado entrada. E eu perguntei de todo mundo. Mas na realidade eu não queria perguntar do meu. Eu estava com medo. Olha aqui para mim. A situação que você vive. Satanás quer que você tenha medo. De enfrentar essa circunstância. Porque se você enfrentar ela. A palavra de Deus diz resistir o diabo. Não tenha medo do diabo. Resista ao diabo. Que ele fugirá de vós. Quem é mais na sua vida. É o eterno. Aleluia. A maior força na sua vida. É o eterno. Aonde você não pode entrar. O eterno entra. Aonde você não pode fazer. O eterno faz por você. O Deus Todo-Poderoso. É com a tua vida. Basta você crer. Que ele pode. Eu tinha um casamento marcado. E modesta parte dizendo. Os jornais estavam anunciando. Sobre o meu casamento. E como que eu não chego lá. Lembre-se. Quanto maior é o desafio. Maior será a sua benção. Quanto maior for o seu desafio. Maior será a tua vitória. No nome de Jesus. E quando eu criei coragem. Eu perguntei. E o meu. Porque cada um recebeu. O visto foi dado para todos aqueles que eu perguntei. E um foi um ano. O outro foi dois anos. E nada mais do que isso. E eu perguntei. E ele deu uma indagação. E falou assim. Sabe o seu. Eu pensei. Misericórdia. Jesus de Nazaré. Pelo México não Jesus. No México isso não. Deu esse silêncio assim. No telefone. Eu disse. Diga. Pode falar. Diga logo. E ele disse. Então eu estou aqui com o seu passaporte. Dez anos de visto. Eu acho que o seu glória a Deus foi baixo demais para a bênção. Tão grande. Oh bendita esperança. Dez anos de visto. E eu perguntei a Deus na época. Deus. Por que algo tão grande. Pindesse um mês. Três dias. Já dava tempo de pegar o voo. E chegar lá e entrar. Porque a gente fica assustado. Quando nós estamos enfrentando o problema. E mais assustado ainda. Quando a bênção chega. Foi assim com os discípulos. Os discípulos estavam convivendo com a bênção todo o tempo. E um momento que ficou sem a bênção. Quando a bênção chegou. Eles olharam e assustaram. E acharam que era um fantasma. Confundiram Jesus com um fantasma. Vira para o teu irmão e fala. Não confunda a tua bênção. Agarre ela hoje. Porque ela vai se cumprir amanhã. Aleluia. E eu pensei assim. Agora. Deu tudo certo. Ele disse. Só tem uma coisa. Falei. O que é Jeová? Eles falaram lá. Na hora que me entregaram o seu passaporte. Depois eu liguei lá dentro. E perguntei. E aí? O que que aconteceu? Que o rapaz conseguiu? Falei. Eu não sei. Isso aí eu não tenho como falar com o senhor. Só tem uma coisa. Que quando ele entrar lá. Fala para ele. Que quando ele entrar lá. Que passar. O nome dele. Passar o visto. Na hora que deslizassem a barra. Vai aparecer a ficha dele inteira. Quando você pensa. Pensa que a bênção. Foi tão grande. Igual o profeta. Ele acaba de matar. Mais de quatrocentos. Aí ele fica sabendo. Que a cabeça dele. Já estava a prêmio. Ele tem uma vitória enorme. Eu não sei. O tamanho da vitória. Que você está esperando. Eu só sei de uma coisa. Às vezes. Deus nos entrega. Encontra gotas. Mas não é porque. Ele não quer entregar tudo de uma vez. É para preparar o nosso coração. Para o dia vindouro. Quanto maior for o teu problema. Maior será a tua bênção. Deus virá para vingar os teus inimigos. Eu vou repetir. Deus virá para vingar os teus inimigos. Eu cheguei lá. E me instruíram na entrada. Não fale inglês. Fale português. Mostre como é a primeira vez. Que você está entrando nos Estados Unidos. Como fazer isso. Para quem está acostumado. A falar good morning. Thanks. É difícil. Quando eu chego lá. Eu fiz tudo errado. E eles me deram bem-vindo aos Estados Unidos novamente. Aleluia. Aleluia. Ninguém contava com essa. Ninguém esperava por isso. Cheguei numa sexta-feira. Ministrei na vigília. Passei o culto de domingo na igreja. Na segunda-feira era a corte. Fui. Encontrei com o advogado. Quando eu cheguei na antessala. Para nós podermos entrar. Ele falou assim. Então vamos lá. Seja o que Deus quiser. Eu falei. O que Deus quer. Está aqui. Ele falou assim. Como que você conseguiu isso? Eu falei. Deus sabe como ele fez. Mas eu fui ao Brasil. Ele falou. Você foi ao Brasil. Fui ao Brasil. Eu entrei. Você entrou de novo. Como que você entrou? Eu entrei pelas portas. Você está vendo aí o carimbo? Eu quero profetizar para a tua vida neste momento. Eu estou cheio de Deus agora. Eu quero profetizar. Aquilo que eles não acreditam. É exatamente aquilo que Deus vai fazer na tua história. Quando a palavra de Deus nos diz. Levanta-te. E resplandeça. É exatamente o teu momento. De se levantar. Porque Deus tem uma nova história para você. Os que crê levante a mão. Bata a palma. Dá glória a Deus. Faz algum barulho santo. Aleluia. 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 Quantas vezes nós queremos levantar a nossa cabeça e não conseguimos? Quantas vezes nós desejamos. erguer a nossa cabeça. Andar um pouco mais. E a vontade é de ficar em casa. É de enfrentar ninguém. Sabendo que os nossos dias. Ou aquela bênção está com horas marcadas. De se acabar. De se extinguir. Há momentos que é difícil mesmo erguer a cabeça. Mas tem hora que o anjo entra dentro do nosso quarto. Tem hora que o anjo entra dentro da nossa casa. Tem hora que o anjo entra dentro da nossa empresa. Tem hora que o anjo entra lá dentro do ônibus. E diz assim. É chegada a tua vez. É chegada a tua hora. Levanta-te. E resplandeça. Ninguém vai conseguir te segurar. Porque Deus vai colocar no mínimo duas bênçãos diante de ti. Eu estou profetizando para a tua vida. No mínimo duas bênçãos. Deus colocará diante de ti. Aleluia. 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 A importância de servir a um Deus. Que tudo pode. Ele nunca fica devendo nada a ninguém. Ele nunca fica devendo nada a ninguém. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu disse que duas bênçãos no mínimo. Duas bênçãos no mínimo. E no versículo de número 11. A Bíblia diz. Que o eterno promete algo grande. E esta bênção nós tomamos posse dela hoje. E as suas portas estarão abertas. De contínuo. Nem de dia e nem de noite. Se fecharão. Porque tragam a ti as riquezas. Traão a ti as riquezas das nações. Preste atenção. Olha o que vai acontecer na tua vida. Você pode ter momento de porta aberta. E de porta fechada. Um dia a porta está aberta. Escancarada para você. No outro dia a porta está fechada. Lacrada. Parece que é de bronze. E o anjo não vem para fazer ela abrir sozinha. Como aconteceu com Pedro. Tem dia que o céu está de bronze. Mas a palavra de Deus nos garante algo. Aquele que serve ao Senhor. Receberá essa bênção. De que? De uma porta aberta continuamente. Eis que porém diante de ti. Uma porta aberta. Isso aí é uma bênção. Ei, ei. Isso aí é uma bênção. Preste atenção. Mas agora. Você saber. Você já prestou atenção? Quando abre o hipermercado. Perto da nossa casa. Que a gente vê lá escrito assim. 24 horas. A gente fica alegre. É verdade ou não é? Poxa. Qualquer hora que eu precisar de um leite. Vai estar ali. Se eu precisar de fazer compra de madrugada. É um hipermercado. 24 horas. Você vai entender o que eu estou dizendo agora. A tua bênção, irmão. Não. Eu só vou dizer para quem gosta de dizer a glória a Deus. Preste atenção. Olhe bem. A tua porta. A porta que Deus vai abrir. A porta que Deus vai colocar diante de ti. É uma porta que fica aberta 24 horas. Só para receber as riquezas que Deus tem para você. Trarão e colocarão na tua mão. Trarão e colocarão na tua mão. A porta não fechará. Só os que crê. Levanta a mão e diga a glória a Deus. A porta não se fechará. Vira para o teu irmão e diga assim. Você está me vendo? Hoje, né? Porque amanhã. Para você me ver. Você vai ter que passar pela porta perpétua. e trazer riquezas. E me abençoar. Abra a boca e diga a glória a Deus. A bênção perpétua. Deus prometeu isso para Jerusalém. E se cumpre até o dia de hoje. A nação que vive do turismo. Todas as nações. Se curvam. A um país minúsculo do mapa. Ei, ei. Meu Deus do céu. Eu acho que eu estou falando. Eu acho que eu estou falando grego. Ah, você não está entendendo. Eu estou dizendo para você. Que você não vai sofrer mais perseguição. Você não vai sofrer mais essa escassez financeira. Deus vai colocar o ouro, a prata, o tesouro. Nas tuas mãos. Passou a ser grande demais para mim. Ei, ei, ei. Deus não está olhando você como pequeno. Deus está olhando você como grande. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como você está vendo. Deus está vendo você lá na frente. Como que você vai ser capaz de conduzir todas as vitórias que Deus vai colocar nas tuas mãos. Aleluia. Aprenda a administração. Porque você vai ter que administrar todo o ouro, toda a prata que Deus vai colocar na tua mão. Aleluia. Eu não conheço aquela senhora. Não tinha nem como eu conhecê-la. Uma senhora que está lá em cima. A roupa dela, se eu não me engano, é lilás. Isto, está do lado do amarelo. Fica de pé. Aleluia. Quando eu estava ali, assentado, Deus falava comigo que vai libertar, vai libertar teu neto. Deus falava comigo que trazia teu neto. Resgatava teu neto. Se é verdade, levanta a mão e diga a glória a Deus. Toma posse hoje da tua vitória. Aleluia. 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 Eu estava pregando em Belém do Pará. Sexta-feira. E durante a mensagem, Deus me deu para chamar uma mãe. Cantora Chile Cavalhais estava lá também louvando. Uma mãe que já tinha sentido que seu filho iria morrer. Ninguém veio à frente. Que é assim que acontece. Deixa o profeta sozinho. Ninguém veio. E o culto continuou. Deus fez muitas maravilhas e pronto. Depois eu chamei de novo. A pessoa não veio. Não veio ninguém. Nem uma viva mãe. Com dúvida. Se era ela ou não. Não veio à frente. Terminamos o culto. Subimos para o jantar. Tinha uma irmã que estava servindo sempre a comida para nós. Muito legal o local. Quando descemos para ir embora. Todo mundo se despedindo. Aí eu fui despedida. Cantora Chile. Ela virou para mim e falou assim. Parece que aconteceu um acidente. E está todo mundo aqui na porta. Falando que o acidente é aqui. Perto da igreja. Três, quatro quadras da igreja. Escute bem. A irmã que tinha terminado de servir. Entra no seu carro para ir embora. Depois de três quadras da igreja. Vem uma pessoa alcoolizada. E bate no carro dela. E simplesmente. O filho é lançado fora do carro. O filho morreu. A mãe foi operada às pressas. Não pôde ir ao enterro do filho. Quanto vale uma palavra profética? Para uma senhora que está sentada lá em cima. Deus está neste lugar, igreja. Deus está neste lugar. A segunda bênção. E aqui eu quero encerrar. A primeira bênção é ter uma porta aberta continuamente. Diga assim. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Desta porta. Que está chegando. Eu vou desfrutar dela. Porque eu vou estar diante dela. Preste atenção. A segunda bênção que eu quero ministrar sobre a tua vida esta noite. Está no versículo de número 15. Que diz assim o versículo. Olhe bem. Em vez do desprezo. E do aborrecimento. A que fostes votada. De modo que ninguém passava por ti. Porém. Em ti. Uma excelência perpétua. Um gozo. De geração. Em geração. Aleluia. 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 Preste atenção. Todo pranto. Todo pranto. Todo desespero que você tem passado. Todo abandono que você tem passado. A palavra de Deus nos garante. Que Deus nos dará. Um gozo perpétuo. Uma bênção perpétua. Uma excelência perpétua. Sobre a nossa vida. Olharão para ti. E terão desejo de estar contigo. Alamantaragia. Erebi achubiakai. Você já viu alguém. Querer estar com alguma pessoa comum. Mas quando Deus se revela bispo. A qualquer uma pessoa. A nós queremos. Estar junto com essa pessoa. Exatamente há alguns meses. De vez em quando aparece. Alguma pessoa. Dizendo. Que é meu irmão. Ou que é minha irmã. E eu fico assim. Meu Deus. Eu só conheço dois. Será que eu tenho mais? O que é isso? O que está acontecendo? Outro. Eu sou parente do Wesley. Eu sou parente do Wesley. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você está na prova. Ninguém quer te ver. Ninguém quer olhar para você. Mas quando Deus diz assim. Chegou a tua hora. Levanta a tua cabeça. Porque tu vai resplandecer. O raio do resplandecente. Da estrela da manhã. Chega em outras vidas. Em outras nações. E todos saberão que eu sou o Senhor. E todos saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. 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 Canta. 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 Alamassu. 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 Levanta a sua mão a senhora de amarelo. Alamassu. Aproveita dentro de casa. E faz o que a senhora mais gosta. Cantar. Alamassu. Talamantaragassu. Alamassu. Alamassu. Aleluia. Canta. Porque quando a senhora canta. Os problemas começam a se dissolver. Alamanturigatagashu. Eu vejo uma perseguição que veio. Mas essa perseguição vai ser exterminada. Alamassu. 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 Enquanto a senhora canta dentro da tua casa. A vitória será completa. Toma posse no nome de Jesus Cristo. Ou Deus está neste lugar. Deus está neste. Deus está neste. Diga comigo assim. Eu tenho. Uma porta. Aberta. 24 horas. Diga 24 horas. Diga 24 horas. E por esta porta. Não passará. A depressão. Por esta porta. Não passará. A depressão. Você está entendendo? Fica de pé para ver se você está entendendo mesmo. A depressão tem batido na tua porta mulher. Ela quer se estabelecer. Como estabeleceu na casa de outros parentes da tua vida. Tréssia. Mas Deus hoje coloca um bloqueio. Na tua mente. Porque tu pensa demais. Não fica pensando no problema. Não fica pensando como resolver. Porque Deus trará a resposta certa. Para a tua vida. Preste atenção. Haverá algo novo para você. Conte assim no dedo assim. Dois. Três. Cinco. Não, não. Cinco. Agora multiplica por três. Quanto deu? Diga assim. Dia 15. Deus marca a minha história. Aplausos. 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 Sabe o que Deus me dá aqui? Deus me dá uma bandeja. E nessa bandeja. Eu vejo três rins. Eu vejo três rins nessa bandeja. E eu pergunto a Deus. Deus. Pra que três rins? Aí Deus fala comigo. Sabe o que? Deus disse pra mim assim. Tem uma pessoa aqui. Que ela precisa de um rin novo. Esse negócio de quebrar pedra não vale pra você não. Você precisa de um rin novo. Você precisa de um rin novo. E o interessante. Que eu perguntava a Deus. Deus. Por que os outros dois? Deus falava assim comigo assim. Já está reservado. Porque tem pessoas da família dessa pessoa. Que também vão passar pelo mesmo processo. Eu não vou te chamar. Às vezes a gente fica esperando o profeta falar nome. RG. Não é dessa forma que Deus me usa. Eu vi o que igreja? Eu vi o que igreja? Três rins. Três rins. E vi uma pessoa. Eu preciso olhar pra você. Mesmo que de longe. E Deus estará fazendo um transplante em você agora. Aonde está essa pessoa? Levantou um. Levantou dois. Cadê? Terceiro está lá. Terceiro. Terceiro é quarto. Mas antes não tinha nenhum. Agora tem vários. Se você conseguir chegar até aqui. A igreja vai dar um glória. E no glória da igreja. Deus vai fazer o transplante. E eu vou dar detalhes para você entender que é com você. Porque não adianta só você ter um problema de rins. Aleluia. 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 Diga comigo assim. O ouro e a prata. O ouro e a prata. Passará pela porta perpétua. Passará pela porta perpétua. E chegará a minha vida. Chegará a minha vida. A pessoa que Deus me mostrou. Essa pessoa estava simplesmente cometida com esse mal. E esse mal estava sendo contínuo. Contínuo. Não é aquele negócio daquela dor que vai. Amém. A dor ameniza um pouco. Mas ela é contínua. Quem que a dor aí é contínua. Levanta a mão. Vamos orar agora. É Jesus. É Jesus. Olha para a minha senhora. Levanta a mão. Como é que é? Olha aqui. Olha como é que Deus vai na pessoa certa. A bispo. Eu peguei o quebra pedra ontem. Diga aqui no microfone. Eu peguei o quebra pedra ontem. Em frente ao pé da minha filha. Ela parou o carro. Eu falei assim. Irmão, se eu não pegar a pedra, eu vou pegar. Aí peguei. Só que eu não tomei. Eu não tomei de pendureira em um varal para secar. Levanta a sua mão. Diga comigo assim, Deus. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deus está dizendo para mim aqui agora. Que a oração que a senhora fez à tarde. Na cama. Ralasse. Deregue e assube a rasse. Não estou dizendo o que é hoje. Mas eu estou dizendo que a oração que a senhora fez na cama. E dizendo, Deus, me liberta dessa dor. Deus hoje está respondendo a senhora. Deus hoje está entregando a senhora o rim novo. E Deus ainda está dizendo mais. Os outros dois estarão reservados. Porque na tua oração, tu pede saúde para você. E pede para que não deixe os teus filhos sofrerem nessa vida. Anagasuri. Candaramahas. Toma posse agora. No glória da igreja. Quando eu disser três. A senhora vai receber algo novo. É instantâneo. É rápido. Porque a cirurgia de Jeová. Não leva bisturi. Aleluia. É um. É dois. É três. É três. Levante a mão os demais. Senhor Deus, eu creio. Que o Senhor é Deus. Que quando nós nos manifestamos e saímos do nosso lugar. O Senhor atende a oração e a necessidade do teu povo. Eu declaro no nome de Jesus. Todos dizem. Amém. Acredita? Muito obrigado. Obrigado. Aleluia. 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 Aqui eu encerro. Fazendo você lembrar da última música que foi cantada. Esta noite. Lodebar nunca mais. Sofrimento nunca mais. Levanta-te. Levanta-te. Sacode a poeira. É o teu momento. É o momento de Deus. É o momento de Deus. É o momento de Deus. Eu vou repetir. É o momento de Deus na sua vida. Amém. Vamos estar de pé neste momento. Alamanture que é a sua. Às vezes a gente ora. A gente chora. E não conseguimos ver. Para que lado a gente vai. Às vezes a gente não consegue ver para que lado a gente vai. Senhora de azul aqui. Sabe o que Deus faz? Eu vi assim uma coluna torta. Deus hoje. Deus hoje está endireitando a sua coluna. Teréguia sumarás. Fica de pé. Delamantás. Alamantaragás. Deus hoje. Eu disse que Deus hoje direita a tua coluna. Alamantaragás. Subarás. Eu vi uma dor na bacia. Terá amantureguia subarás. E Deus eliminava a dor. Deus endireitava a coluna. E eliminava a dor. Sabe o que você não pode fazer? E quando faz é com muita dificuldade. É subir a escada. Dereguia subarás. Desça esse degrau aí. Pode descer com a bengala mesmo. Usa ela. Te dá mais confiança. Não é? Não é? Suba o primeiro degrau ali com a bengala. Te dá mais confiança. Olha aqui pra mim. Você já subiu o primeiro degrau. Era só o primeiro. Tem coisas que Deus nos surpreende. Você pode me entregar essa bengala? Não é? Qual o seu nome? Leidiane? Tatiane? Irmã Tatiane? Sua confiança agora está comigo. Mas tem uma confiança que está dentro de você. Olha aqui pra mim. Levante as suas duas mãos para o alto. Bem alto se puder. Eu queria pedir a obreira para eu poder estar atrás dela. Por favor. Faz isso aqui comigo. Faz isso aqui comigo. Vira para a direita. Vira para a esquerda. Sobe as escadas. A igreja levanta a mão e diga glória. Vocês podem cantar o refrão daquele hino, por favor. Você vai morar na casa do rei. Você vai morar na mesa do rei. Você vai se vestir como o rei. Você vai estar amado do rei. A miseria nunca mais haverá. Você estava sentindo muitas dores. Bateu, você acaba de me falar que quando você desceu ali, Deus retirou toda a dor que estava sobre você. Você vai morar na casa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Você vai se vestir como o rei. Você vai estar amado do rei. A miseria nunca mais haverá. O ameusador de amor você vai dar. E todos vão saber quem é você O rei manda te chamar Levante a tua mão, igreja Senta, filha Puxa o seu pé para trás Puxa o seu pé para trás no nome de Jesus Olha aqui para mim Tira a sua perna Sabe o que Deus está fazendo hoje? Fazendo você levantar sem sentir dor Todas as vezes que você levanta Você sente uma dor tremenda É verdade ou não é? Fica de pé neste momento Senta de novo, rapidamente Você podia sentar desse jeito? Não? Então fica de pé novamente, cante por favor Você vai morrer na casa do rei Você vai morrer na mesa do rei Você vai se vestir como o rei Levante a sua mão porque Jesus hoje Retirou todas as dores A confiança retorna A confiança retorna No Deus que pode todas as coisas Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe Até a próxima Você vai morrer na casa do rei Você vai morrer na mesa do rei Você vai se vestir como o rei Você vai estar ao lado do rei A miseria nunca mais A miseria nunca mais A miseria nunca mais Uma mesa ou a verdade Você vai dar Todos vão saber Quem é você Tua irmã da te chamada